Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 13º episódio da Maratona de Quarentena Pré-Semana Amor contra Alcoolismo. Nessa maratona eu falo sobre estratégias na sua jornada para fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico-psiquiatra e o episódio de hoje é Como ajudar o alcoolista que mora longe? Como você pode ajudar o alcoolista à distância? Claro, agora que eu estou fazendo essa live, que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em quarentena por conta do Covid, do coronavírus. Então, existe um certo distanciamento social entre muitas pessoas que convivem com o alcoolista por conta desse distanciamento, mas tem muita gente que me acompanha que está buscando ajudar um alcoolista que mora muito longe, que já convivia e convive à distância na maior parte do tempo. E nesse episódio de hoje eu vou te falar algumas histórias de sucesso e quais são os elementos que eu encontrei nessas histórias de sucesso. Eu vou falar sobre algumas pesquisas científicas sobre o que faz alguém parar de beber, o que faz alguém parar de beber através do relacionamento com outra pessoa, o que alguém que convive com o alcoolista pode fazer para o alcoolista parar de beber. Eu vou trazer dados científicos também e vou mostrar vários exemplos de como isso pode, mesmo à distância, é possível e já tem muita gente que já fez isso, já conseguiu, mesmo à distância, fazer o alcoolista parar de beber. Então, fica comigo até o final que você vai ver vários exemplos práticos e várias dicas bem diretas para você poder fazer quem você é uma parada de beber. Primeiro é o seguinte, morar longe do alcoolista, tem muita gente que tem essa crença e diz o seguinte, Vitor, eu moro longe do alcoolista, então eu estou de mãos atadas, o meu filho, o meu familiar, de alguma forma, ou a pessoa que eu quero ajudar, mora longe, então eu estou de mãos atadas. Só quem está morando perto dele vai poder ajudar. Isso é uma crença que atrapalha muito, porque a pessoa que pensa isso é porque ela não sabe o que fazer, não sabe como ajudar. Então, na medida que você aprender o que fazer, você vai perceber que claramente não é a distância física que vai impedir você de conseguir fazer essa pessoa que você ama parar de beber. Até porque a distância física é muito diferente da distância do relacionamento, da distância emocional que você tem com esse alcoolista. Por exemplo, e relacionamentos hoje, ainda mais do que nunca na história da humanidade, hoje eles não têm mais a barreira física. A gente tem muitos namoros que começaram à distância, ou muitas pessoas que namoraram à distância. Tem gente que discute se isso é bom, se isso não é bom, mas fato é que é possível, quando as pessoas desejam ter uma proximidade, mesmo que morem do outro lado do mundo. Porque a internet e a tecnologia criam possibilidades enormes. Cada vez mais, várias áreas estão utilizando da tecnologia para poder melhorar e aproveitar da tecnologia para poder melhorar as suas atribuições. Por exemplo, a medicina já tem muitos investimentos em pesquisa e já estão se criando protocolos de atendimento de telemedicina. Psicologia, tem terapias online, cada vez mais tem cursos online com muita qualidade e isso traz muito benefício porque as pessoas precisam usar os recursos com inteligência. E essa modalidade tecnológica, essa internet, favorece isso. E a pandemia está mostrando para nós, mais do que nunca, que a internet pode fazer muito mais se a gente souber aproveitar ela, muitas vezes. Você que está me assistindo aqui, você está me assistindo através da internet. Aqui, não tem ninguém aqui que está me assistindo na live que está aqui presencialmente comigo. E mesmo assim, você consegue ter essa interação, você consegue aproveitar o que eu estou dizendo e consegue ter transformações reais na sua vida. Então, é importante ter isso claro. Olha, isso não é porque eu moro longe, não é porque eu não estou próximo do alcoolista que eu amo, porque eu estou de mãos atadas. Isso não é real, isso não é uma realidade. Então, é o seguinte, eu vou contar aqui algumas histórias de pessoas que conseguiram fazer isso à distância e a primeira história que eu vou contar é que eu tenho mais detalhes, é que é uma aluna do meu curso e, portanto, eu tenho mais detalhes de como aconteceram as mudanças, eu tenho mais noção de como é que foi que aconteceu e daí eu vou te contar o relato dela e vou descrever para você quais elementos fizeram ela conseguir fazer a filha parar de beber. Então, acompanha comigo essa história. Ela disse o seguinte, Olá, Vitor. Sou uma das alunas da primeira turma Amor contra o Alcoolismo. Eu tirei o nome dela porque eu acho desnecessário. Conheci o seu trabalho através do Instagram. O que me chamou a atenção foi o título Amor contra o Alcoolismo. Comecei a acompanhá-lo pelo YouTube e a cada vídeo que via, clareava mais meus pensamentos. Sou filha de alcoolista. Meu pai já faleceu. Se eu soubesse o que eu sei hoje, teria a oportunidade de ajudá-lo. Eu tinha uma crença errônea de que era algo sem solução. Sou casado há 36 anos, vivo um casamento feliz, somos parceiros, melhores amigos e nos amamos muito. Mas nós viemos de São Paulo para Belo Horizonte por motivos de trabalho e a minha filha, então, tinha 17 anos e se revoltou com as mudanças. Na primeira festa de faculdade, fui buscá-la embriagada e desacordada. Fiquei em desespero. Cheguei a agredi-la verbal e fisicamente. Nossa relação desde então ficou muito difícil e ela bebia além da conta. No primeiro vídeo seu que assisti, tive um insight. Eu havia transferido para ela toda a raiva que eu tinha do meu pai alcoolista. Eu tenho um amor profundo pela minha filha e, naquele momento, tudo clareou nos meus pensamentos. Amor contra o alcoolismo. Encontrei novamente o amor dentro de mim, o amor verdadeiro por ela e as forças para mudar a situação. Porém, percebi que, para ajudá-la, teria também que ajudar o meu marido, que é hipertenso, e sempre bebeu de forma contida, mas nos últimos três anos estava tendo alguns apagões aos finais de semana. Sempre bebi muito pouco, mas esse pouco que eu bebia me incomodava muito. Adquiri seu curso, assisti às aulas junto com meu marido e nos unimos para ajudarmos nossa filha. Ele está sem beber, começou a fazer academia e não está sentindo falta do vinho. Está se sentindo muito melhor. Eu já bebia pouco, descobri meus gatilhos, que eram as reuniões sociais e a insegurança. Também não bebo mais. Minha filha mora e trabalha em São Paulo. Como estou longe, não acompanho seu dia a dia, mas percebi que ela não está bebendo. Vou continuar vendo suas aulas e aplicando o que você ensina. Tenho certeza que vai melhorar mais ainda. Mesmo morando longe da minha filha, estamos tendo bons resultados. Daí é o seguinte, eu quero trazer para você os elementos dessa história e a interpretação dessa história para que a gente possa aprender com algo que aconteceu. Eu vou te ajudar a perceber algumas coisas que claramente podem ser úteis para você, que quer fazer com você uma parada de beber. Ela tinha todos os motivos do mundo para achar que não ia funcionar para ela. Todos. O pai dela tinha alcoolismo. Ela sofreu com o alcoolismo do pai dela. O pai dela chegou a falecer de alcoolismo. Ela tinha uma crença de que não tinha o que fazer. Ela tinha raiva. Ela tinha distância física. Ela tinha um marido que bebia. Ela própria bebia. E a família dela estava vivendo no ciclo do alcoolismo. Daquele ciclo de geração em geração. Raiva, culpa, medo e vergonha. E isso leva àquele pensamento de não tem como, não vai dar. E o que ela fez que eu acho que foi tão importante, que fez isso ser possível? O que ela fez que eu acho que trouxe esse resultado para ela? Ela teve abertura para adquirir novos conhecimentos. Ela aproveitou a oportunidade. Ela viu uma pessoa que estava falando, ela encontrou algo que ela achou que fez sentido. E eu não estou dizendo aqui que eu sou a melhor pessoa do mundo. Não é isso. Ela viu alguém que ela achou que fez sentido. Ela se dedicou a entender melhor. E ela estava com um desespero muito grande. Mas mesmo assim, ela teve amor. Ela se focou no amor que ela tem pela família dela. E ela teve realismo também. Teve um realismo. Ela não ficou assim, deslumbrada. Olha, agora achei uma solução mágica. Ela mesmo sem ter certeza do resultado. Ela não tem certeza. Isso não aconteceu comigo. Ela fez o uso. Ela se comprometeu a ponto de entrar na primeira turma do curso. A primeira turma do curso que não tinha. Foi a primeira. Não tinha o curso antes disso. Então ela teve essa coragem, esse comprometimento, essa iniciativa. Ela fez o uso das ferramentas. E quantas vezes você, ou qualquer um de nós, pode desejar muito uma coisa e não colocar isso como uma prioridade na vida. Não fazer o que é necessário para atingir esses resultados. Então, isso que faz uma grande diferença para que as coisas evoluam. Ter esse comprometimento de usar as ferramentas, de colocar isso como uma prioridade na vida, de olhar para isso também com autorresponsabilidade. Ela disse assim, olha, eu sou filha de um alcoolista. Meu pai já faleceu. Se eu soubesse o que eu sei, eu teria oportunidade de ajudá-lo. E olha como isso é forte. Ela não está dizendo aqui, olha, não tinha mais o que fazer, eu fiz tudo o que eu pude, quer dizer, eu fiz tudo o que era possível. Ela não diz isso. Isso dói, né? Claro que dói. Olhar para trás e perceber que, olha, poderia ter sido diferente. Claro que ela fez o melhor que ela pôde, e ela me disse que ela não fica se sentindo mal por isso, mas ela entende que ela fez o melhor que ela pôde e não há motivos para sentir culpa. Porque no passado não havia a oportunidade de adquirir conhecimento desse tipo. Não havia. E ao mesmo tempo ela se dá conta, olha, isso não é o alcoolismo. Olha, a cabeça dela hoje é a seguinte, ela disse, né? Não com essas palavras, mas olha só, ela está dizendo o seguinte, o alcoolismo para mim hoje, Vitor, não é mais uma sentença de morte, como eu imaginava que era antes. Não é mais uma sentença terrível. Agora eu entendi, agora eu sei o que fazer, agora eu me sinto mais apavorada com isso. E ela confiou. É um ato de fé. Tudo que a gente vai fazer no começo é um ato de fé. Vai começar a se exercitar, vai começar a fazer uma dieta. Dietas funcionam, né, em geral. Mas qual é o principal desafio? É você confiar e você aplicar um método de algum tipo, né? Então o que ela fez? E daí estão pedindo exemplos de ferramentas que ela usou. É claro que eu vou dar vários exemplos e eu venho dando vários exemplos ao longo do tempo. Ela confiou no método. E ela fez o quê? Ela começou a fazer quais coisas? E ela mostra isso sutilmente no relato dela, mas você já pode aprender para você também. Olha só, ela examinou, ela parou para examinar o que estava acontecendo. Ela olhou ao redor, olhou o cenário dela. Ela começou como? Olhando para o próprio consumo de álcool. E ela não me contou nesse texto, mas ela me contou em outro contexto. Que é o seguinte, numa das sessões de mentoria ela me contou, que é o seguinte, Vitor, quando eu comprei o curso Amor contra o Alcoolismo, o meu esposo ficou meio desconfiado. A primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, você trata de não usar isso comigo, hein? Você não vai usar isso comigo. Então o que ela fez? Ela foi lá, começou a aprender e ela começou a olhar o próprio consumo de álcool. Começou a entender o ambiente, ela começou a perceber que o esposo que bebia, o esposo também bebia, e daí ela começou a ver que o esposo poderia ser um desafio para fazer a filha parar de beber. Então olha o nível da coerência que ela foi tendo. Olha, eu não vou focar só na minha filha, eu vou focar em mim primeiro, vou cuidar do ambiente, vou ver o que está acontecendo, vou ver como eu posso intervir nesse ambiente. Começou a modificar o consumo de álcool dela, conforme ela foi entendendo mais profundamente o que levava a isso e modificou essas situações. E o que acontece? Ela olhou para a relação da filha, a relação com a filha. A relação com a filha estava muito ruim. Como é que a filha ia ouvir ela nesse contexto? Como é que a filha dela ia refletir sobre o próprio consumo de álcool com o auxílio da mãe dela? Com a relação ruim. Então, e que tipo de exemplo ela estava dando? Ela bebia, o esposo bebia e ela não falava nada. Então, ela começou a modificar isso, ela começou a focar nisso. Tá, deixa eu preparar o território, deixa eu cuidar de pelo menos ser coerente. E ela teve essa postura de se responsabilizar, olhar para onde ela tinha controle e de focar nisso. Começou a mexer nisso e as coisas foram começando a ter um efeito dominó. E qual que era a postura dela? Ela não chegou e falou assim, olha, meu esposo, olha só, você tem que parar de beber. Porque isso não dá muito certo. E eu vou te mostrar mais exemplos. Ela não forçou a barra, ela não ficou focando no álcool já de imediato. Ela foi estratégica. Ela mudou ela primeiro, ela parou de beber. Tem um modo lá de mudança comportamental. Ela se dedicou. Quando ela fala de gatilhos, é uma das aulas que tem lá de gatilhos. Ela viu que eram reuniões sociais e insegurança. E aí ela mudou o próprio comportamento. Aí o marido, ela não chegou e falou assim, marido, pare de beber. Olha o mau exemplo que você está dando para a nossa filha. Não, ela foi sutilmente conversando com o marido sobre, olha, nós temos um interesse em comum, que a nossa filha para parar de beber e tal. E foi conversando sem pressão, sem julgamento, sem crítica. E aí o que aconteceu? O marido começou a se engajar a ponto de, primeiro ele dizia que não queria que ela aplicasse nele, até o ponto de ele sentar do lado dela, na cadeira do lado dela e assistir as aulas junto com ela. E participar junto com ela. E o que acontece? Em relação à filha, o foco inicial foi qual? Melhorar o relacionamento. Como? Começando pela... Tem uma lista de armadilhas muito grandes, uma lista de várias armadilhas, ela evitou essas armadilhas e fez um treinamento completo de comunicação. Ela seguiu a risca, ela fez todos os exercícios que tinha para ela fazer, ela fez a risca. Ela seguiu, ela até me disse assim, Vitor, eu ficava assistindo e reassistindo as aulas para seguir a risca, o que você falava. Porque isso é bom, porque pelo menos daí ela poderia reclamar, falar assim, ah, não funcionou. Mas ela fez, isso é a parte da confiança, em um método, em uma forma de fazer. E ela me contou que, ela se dedicou, lógico, não veio de graça, ela se dedicou, se comprometeu, fez a parte dela. E ela me contou que isso levou quatro semanas, não foi tão demorado assim. Quatro semanas para ela sentir uma grande diferença na filha. E como é que ela fez, como é que ela fez essas mudanças? Se ela mora tão longe da filha. Ela teve algumas conversas pelo telefone com a filha, dessa outra forma, de uma forma bem diferente do que ela fazia antes. Ela não começou a falar, filha, você precisa parar de beber. Ela não fez isso. Porque assim, às vezes a gente negligencia o poder da palavra, o poder da comunicação humana, a comunicação é uma das coisas mais poderosas que existe no mundo. As palavras podem tanto gerar uma guerra mundial, causar um conflito mundial, quanto podem expressar e declarar amor. As palavras podem ser muros ou janelas. Daí quando alguém me fala assim, ah, Vitor, você fica falando que eu estou errada porque eu disse certas coisas, eu só estava desabafando, Vitor. Eu foco nisso, eu dou atenção para isso porque eu sei o poder. Eu já vi isso acontecer muitas vezes e muitas vezes a pessoa não valoriza a importância do jeito que fala com o alcoolista. Não só as palavras que usa, mas a postura. Então a comunicação é muito importante, ela é fundamental. E a comunicação não é só as palavras que você usa, senão seria uma manipulação. É toda uma postura. A comunicação interna também. É toda uma postura de você entender que, olha, a pressão, o foco, a cobrança geram mais resistência. Então eu não vou por esse lado, eu vou por um outro lado. E eu vou te dar vários exemplos e vários fundamentos de qual lado ir. Certo? E tem uma outra pessoa também, não vou falar o nome dela, acho que não preciso falar o nome dela. Mas ela contou o seguinte, faz um tempo que eu vejo seus vídeos, meu filho mora em Minas Gerais e nós sofremos com o alcoolismo dele desde os 23 anos. segui seus ensinamentos, mesmo de longe. Eu moro no Rio Grande do Sul. Ele mora em Minas Gerais. E ela disse o seguinte, o caso dele era muito sério, ainda é, mas agora eu sei como ajudá-lo. Porque ela diz assim, eu tenho alegria de dizer que o meu filho está sem beber há três dias. Quando ela mandou essa mensagem. Ele falou, ele morava com o pai, o filho dela, né? Ela morava em outro estado, o filho morava com o pai. E daí o filho, o alcoolista, falou para o pai dele, que convive com ele, que o filho disse que queria se tratar. Que ele queria, pela primeira vez na vida, ele pediu, olha, eu quero me tratar, eu quero parar de beber. E a única mudança que ocorreu foi essa mãe mudar a forma de lidar com ele. Ela falou o seguinte, eu parei de bater na mesma tecla, parei de falar do jeito que eu falava antes. E eu comecei a falar de uma outra forma, né? Expressando mais o meu amor, expressando o que eu sinto e expressando também a preocupação. Não é aquela coisa passiva, de repente eu vou ignorar o problema. Isso é uma arte, isso é uma habilidade a ser desenvolvida também. Não espere assim, não se sinta culpado ou culpada se você não dominou essa arte ainda. É uma habilidade que precisa de treino, que precisa de prática, precisa de determinação para seguir aplicando. Porque eu falando assim pode parecer fácil e simples para algumas pessoas, mas não é fácil e simples. Eu até perguntei para a minha aluna lá, e aí, foi fácil? Ela me disse, olha, Vitor, não foi fácil. No começo eu tive que ficar me policiando muito porque é muito natural para mim, era muito natural para mim falar dessa forma que julga, que critica. Por quê? Porque é a régua com a qual nós fomos criados muitas vezes. Então mudar esse paradigma da forma com a qual você se comunica tem um obstáculo inicial. Mas daí eu perguntei para ela, e agora? Agora que faz alguns meses que você já mudou. Como é que tem sido? Ela me disse o seguinte, que agora ela tem aplicado isso de uma forma natural. Ela já começa a ter até dificuldade de perceber a diferença, porque é natural para ela falar assim agora. E o que fez ela continuar se esforçando, mesmo tendo dificuldades? Ela me disse, ela falou que foi o seguinte, conforme eu via a diferença que tinha na reação dos outros, eu percebi o quanto é valioso eu desenvolver essas minhas habilidades de comunicação. E ela conseguiu ver mudanças profundas, através de uma mudança profunda também dela. E porque, agora eu vou falar um pouco de ciência e alguns exemplos práticos também que eu vivi, para te contar. Tá, seguinte, a ciência diz o quê? Que a motivação para mudar um comportamento, ela é fortemente influenciada pela interação interpessoal. Pelos relacionamentos que a pessoa tem, a forma com a qual alguma pessoa se relaciona com ela. Tá? Eu vou até mostrar um livro, um dos livros mais técnicos, tá? Entrevista motivacional. Preparando pessoas para a mudança de comportamentos aditivos. Esse é um livro até, ele é muito tradicional, que fala sobre motivação, sobre mudança de comportamento humano e ele traz a ciência por trás da mudança do alcoolista, da mudança de qualquer problema, até inclusive de saúde. Qualquer problema, qualquer comportamento problemático que uma pessoa tenha, vai ser fortemente influenciado pela interação com as outras pessoas. Tem gente que não entende bem isso e acha que o que eu ensino é uma forma manipuladora de você fazer uma pessoa adotar um comportamento que você quer. Não, não é isso. Não daria certo isso se você quisesse que uma pessoa simplesmente mudasse a personalidade dela para passar a ter outros gostos, para passar a ter outras... Porque o princípio e o fundamento de isso funcionar tão bem, e tanto que é tão provado há tantos anos, até cientificamente, é porque nós estamos falando de comportamentos problema. Alcoolismo é um comportamento problema, notório. Não é uma brincadeira, não é uma besteira. O álcool causa problemas graves. E daí a forma com a qual você se relaciona ajuda a pessoa a quebrar o dilema da mudança. Ela poder ter a cabeça mais arejada, enfim, conseguir refletir melhor para tomar a decisão de ter comportamentos mais saudáveis. Não é te obedecer, simplesmente. É adotar um estilo de vida mais satisfatório para a própria pessoa. Então é por isso que... E esse é mais um dos motivos do porquê a cobrança mera e simples não cria mudanças. Até repele. Certo? Mas eu vou falar de alguns dados mais diretos. Mas vou dar uma dica geral aqui. Por exemplo, você que mora longe. Quero saber só, Vitor, eu que moro longe. Me dá umas dicas práticas aqui. Me dá umas dicas diretas. Você estava contando coisas que funcionaram, mas eu quero umas dicas diretas. O alcoolista que eu amo morar longe. E aí? O que eu faço? O que eu preciso? Qual o primeiro passo? Onde é que eu vou? Vou te falar isso agora. Dicas bem diretas e práticas. Mas eu gostaria primeiro de ouvir de você aqui nos comentários. Me conta se você já me acompanha há mais tempo ou se você está me acompanhando agora. Certo? Se você está começando a me acompanhar agora, coloca para mim. Hashtag novato ou novata. E se você já me acompanha há mais tempo, já assistiu outros vídeos, escreve aqui para mim. Hashtag veterano ou veterana. E me ajuda a entender se esse conteúdo está sendo importante, está sendo útil para você. Como? Clicando no coraçãozinho, curtindo o vídeo aqui embaixo, no Facebook ou no YouTube. Porque assim você me ajuda a entender se esse conteúdo é relevante, se ele é interessante. Porque a minha intenção é realmente trazer um conteúdo que seja útil, que funcione para você também. Certo. Então é o seguinte, você que mora longe. Uma última lembrete, que às vezes eu esqueço de falar. Eu tenho um canal no Telegram. E no Telegram eu envio áudios com dicas diretas e práticas do dia a dia. É grátis, claro, completamente gratuito. Várias vezes por semana eu envio dicas em áudio. Às vezes eu mando algum link de um vídeo mais longo. Com várias dicas práticas também sobre como lidar com o alcoolista no dia a dia. O pessoal que me acompanha no Telegram lá. Se tiver aqui alguém no Telegram, coloca para mim a hashtag Telegram para eu saber também. Porque é uma interação bem legal que eu consigo trazer para as pessoas lá. Se você quiser entrar no meu canal no Telegram, me manda uma mensagem depois da live. E me avisa, me fala, olha, quero entrar no Telegram, que eu te mando o link. Certo. Então é o seguinte, você que mora longe do alcoolista. O que que acontece? O que que você precisa? Vitor, eu moro longe do alcoolista. O que que eu preciso? Se você, o seu relacionamento com o alcoolista já pode ser suficiente. Tenha claro isso. O seu relacionamento com o alcoolista já pode ser suficiente. A sua forma de lidar com ele já pode ser suficiente para ele parar de beber. Tem isso claro. Então, por isso foco muito grande na forma com a qual você lida, você reage, você se comunica com ele. Mas é claro, como o filho da Cristiane tinha um alcoolismo grave também, nem todos vão necessariamente usar de um tratamento, mas o filho dela teve oportunidade e também pôde usar um tratamento. É interessante usar suporte e apoio. É interessante, não é aquela regra sempre tem que ter ou nunca tem que ter, mas é interessante e eu incentivo, acho legal. Quando é possível ter um tratamento, eu acho incentivável, muito incentivável. É muito melhor quando a gente pode contar com um recurso, um tratamento. Então, assim, pessoas que são graves, que vão precisar de um tratamento, que você percebe. Por exemplo, olha, além de ter alcoolismo, a pessoa tem um outro problema de depressão, outras coisas. Ou mesmo só o alcoolismo já é suficiente para se beneficiar muito de um tratamento. Olha, então o que você vai fazer? Cuidando do seu relacionamento e você vai tomar iniciativas. Vai ligar para locais da cidade dessa pessoa que você ama e perguntar sobre o funcionamento. Como é que funciona o tratamento? Mesmo durante a quarentena, tem vários serviços que estão funcionando. E você vai se informar. Olha, quais são os profissionais que eu vou procurar? Eu vou procurar psicólogos, eu vou procurar psiquiatras, eu vou procurar grupos de alcoólicos anônimos, que podem ser suportes interessantes. Agora, que tipos de terapias são mais indicadas? E eu vou te dar a dica agora, que ela faz uma diferença enorme. Por mais que eu sempre ressalto aqui que não é uma única coisa que vai funcionar exatamente igual para todos, existem certos tipos de modalidade de terapia que, cientificamente, tem muito mais chances de dar resultado para a maioria das pessoas. Então, eu vou te falar de algumas técnicas que é importante, talvez, que você até anote e tenha em mãos essa informação quando for procurar por tratamentos, para que o tratamento seja mais eficaz, cientificamente comprovado. Que são terapia cognitiva, terapia comportamental. Verifique se esse profissional trabalha com dependência química e alcoolismo. Não existe uma especialidade regulamentada de dependência química e alcoolismo ainda. É uma especialidade opcional. Então, todo psiquiatra, a princípio, seria também especialista em dependência química e alcoolismo. Mas, na prática, não é bem assim. É diferente. Alcoolismo e dependência química exigem uma habilidade diferente. Então, quem tem experiência em tratar isso, vai ter muito mais chance de conseguir ter sucesso nesse tratamento. Então, se você quiser fazer as coisas para ganhar, jogar para ganhar, é você procurar um profissional que tenha experiência com isso. E aí tem uma grande sacada. Eu te mostrei aqui. Esse profissional não adianta só ter terapia cognitiva, não adianta só ter terapia comportamental ou alguma vertente delas. É importante que tenha alguma experiência. Quanto mais experiência em dependência química e alcoolismo, melhor. E se ele trabalhar com conceitos da entrevista motivacional, mais ideal ainda. Hoje, eu não acredito que vá ter algum profissional que tenha experiência, que tenha uma qualificação técnica, que não trabalhe com esses fundamentos, porque é indiscutível, cientificamente, que essa é a abordagem mais ideal. Ok, mas não existe uma solução que sirva para todos. Essas são as que têm mais evidências científicas. Essas são as que mais foram pesquisadas e que mostram realmente um resultado muito superior às outras. Certo? Agora, na minha cidade, Vitor, não tem profissionais com essas condições técnicas. Não tem esse tipo de profissional. Eu moro numa cidade que não tem isso. Ou, Vitor, os profissionais que têm, o custo, o investimento para buscar um tratamento com eles é muito alto. Eu não tenho recurso financeiro para conseguir um apoio tão qualificado. Ok. Não tem recurso, não tem condições. Você procurou, você tentou negociar, conversa. Tenta. Conversa com a pessoa, né? Às vezes a gente consegue alguma condição melhor. Mas, assim, você não tem isso, usa o que tem. Um é melhor que zero. Alguma coisa é melhor que nada. Algum apoio, algum suporte. O Alcoólicos Anônimos tem no Brasil todo e é completamente gratuito. Então, mesmo que essa pessoa que você ama não quer parar de beber nem nada, você já pode começar a se informar. Liga para o Alcoólicos Anônimos. Agora estão acontecendo até vários grupos virtuais. Para você começar a se informar, a pedir informações de como funciona esse apoio na prática. E eu vou te dar uma dica prática do porquê que pode ser importante você tomar essa iniciativa. Se você tem interesse que essa pessoa faça um tratamento. Mas, primeiro, eu vou contar uma história que aconteceu comigo num grupo de tratamento para pacientes pouco motivados. Uma das maiores transformações que eu vi ocorrer. E, às vezes, quem lida muito com o alcoolismo percebe que tem momentos em que pequenas intervenções têm um efeito maior do que, às vezes, anos de tratamento. E isso, assim, é difícil a gente controlar esse fator. Então, não é interessante a gente ficar sempre tentando achar essa intervenção mágica que vai fazer um grande start da mudança. Mas eu vou te falar um desses momentos que eu vivenciei. Que era o seguinte. Eu fazia, eu coordenava, durante o meu treinamento, o grupo EVA. Que era um grupo para pacientes pouco motivados. Muitos desses pacientes que estavam lá, todos, né? Por definição, os pacientes que estavam lá, eram resistentes a parar de beber. Resistentes a parar de usar drogas. E o que que acontece? Tinha uma mulher alcoolista que foi mandada para o tratamento e ela só estava lá naquele grupo porque ela foi ameaçada pelo trabalho de que se ela não procurasse um tratamento, ela perderia o trabalho. Então, ela não estava lá super motivada para parar de beber. Ela não queria perder o emprego. Se ela pudesse beber e manter o emprego, ela o faria. Ela nem estaria lá. Então, assim, acontece que ela começou a ir porque ela tinha que mostrar para o trabalho dela que ela estava indo. era obrigada, né? Porque senão ela ia perder o emprego. E nessa época, teve um dia que ela faltou. Ela foi algumas semanas e faltou. E daí, vários vertentes profissionais, né? Outros tipos de modalidade, de visões a respeito de como se lida com o alcoolismo, diriam para você, olha, ela faltou, o interesse é dela. E eu, claro, porque a responsabilidade precisa ser da pessoa. O alcoolista é o responsável pelo tratamento, pela melhora, pela recuperação dele. Então, muitas modalidades diriam para não fazer nada. Deixar ela, o interesse é dela, é ela que sabe, ela já está com o emprego em jogo. Então, eu não tinha que fazer nada. Eu tinha feito o meu papel, eu estava lá no grupo, eu não precisava fazer mais nada. E ela faltou. O problema é dela. Só que o que eu fiz? Porque eu tive a sorte, o privilégio de conviver com pessoas que tinham um nível técnico muito bom. E que eu admirava e que nem sempre eu fui uma pessoa fácil para minhas supervisoras, mas elas me incentivavam e me mostravam o quanto isso é importante. E o que eu fiz? Hoje já é incorporado em mim, mas na época a gente tem que quebrar algumas crenças negativas para poder ter a mentalidade que vai fazer alguém parar de beber. Então, o que acontece? Eu telefonei para essa paciente. Eu telefonei para ela. E eu quero que você pense aqui comigo um pouco, até porque você muitas vezes telefona para o alcoolista que você ama para conversar com ele por alguma coisa que não está indo bem. Eu vou dar quatro opções aqui. Eu queria que você colocasse, ou pelo menos pensasse para mim, ou coloca nos comentários, ou só pensa. Qual delas você acha que eu falei para ela? Letra A. Na ligação, faltou a terapia de grupo, eu liguei para ela. E daí o que eu disse? Ela atendeu, eu lembro exatamente como é que foi. Foi muito emocionante para mim. Ela acordou meio sonolenta assim, e falou, oi, Vitor, oi, tudo bem? Daí eu falei para ela, quatro opções. Qual você acha que eu falei? Letra A. Fulana, você precisa ter compromisso, hein? Senão você vai perder o emprego. Letra B. Olha, fulana, eu liguei porque eu sei que você está mal, e é por isso que você não veio. Por favor, venha, você tem uma doença grave, fulana. Por favor, você precisa desse tratamento. Letra B. Letra C. Eu teria dito para ela o seguinte, eu anotei aqui que você faltou, e eu liguei só para te avisar que se você faltar de novo, eu vou contar para a tua empresa. Essa é a letra C. Ou a letra D. E foi exatamente... Foi a letra D que eu falei para ela. Eu liguei e falei o seguinte para ela, e foi sincero, foi honesto. Não foi uma manipulação. Apesar de ser uma coisa técnica, foi honesto, foi verdadeiro. É a postura que muda dentro da cabeça de quem está fazendo o primeiro. Eu liguei para ela e disse o seguinte, olha, fulana, eu liguei porque nós sentimos a tua falta no grupo. Está tudo bem contigo? Sentiu a tua falta. Liguei para saber como é que tu está. Tu é porque é HUX, né? Eu fiz formação no Rio Grande do Sul, daí por isso que é tu. Liguei para saber como é que tu está. Liguei para saber como é que tu estás. Tem muito tu lá no Rio Grande, né? Então foi isso que eu liguei. Foi isso que eu falei para ela. E ela me disse depois, né? Ela falou, ah, tá, não, Vitor, estou bem. Obrigado por ter ligado. Obrigado pela preocupação. Estou bem. Não se preocupe comigo. Tá. Eu não imaginei o impacto que ia ter aquilo. Mas a partir daquela semana, ela virou outra pessoa. Ela me disse que ficou chocada com a ligação. Na semana seguinte ela veio. E ela me disse o seguinte, que ela chorou, chorou na sessão do grupo, ela chorou, dizendo que ela não se lembrava de alguma vez alguém simplesmente ligar para ela ou demonstrar para ela que estava sentindo diferença por conta da ausência dela, que estava sentindo a falta dela. E aquilo foi tão tocante, fez ela se sentir tão incluída, fez ela se sentir tão fazendo parte de alguma coisa e uma pessoa valorizada que aquilo mexeu com ela de uma forma muito profunda. E depois daquele dia, a mudança foi completamente diferente. Ela não faltou mais. Não faltou mais. E ela melhorou demais. Foi uma coisa linda de ver. Me emociona demais lembrar essa história. E daí você pode perguntar, Vitor, mas você sentiu falta dela mesmo? Eu senti. Eu senti falta dela. Agora, eu não quero que você pense assim, ah, o Vitor é uma pessoa maravilhosa, ah, o Vitor é uma pessoa que tolera qualquer coisa. Não. O comportamento dela no grupo não era ideal. Ela não era uma pessoa super fácil de conviver. Muitas vezes eu me sentia irritado e frustrado pela falta de motivação dela para parar de beber. Isso é um fato. Só que eu mantinho o meu foco no ser humano que ela é. Eu me esforcei de verdade. Mais no início ainda, né? Porque depois ficou mais fácil. para encontrar coisas nela que eu realmente pudesse gostar. Encontrar pontos de conexão que poderiam... Algo que eu realmente achasse valioso nela. E todos têm isso. E eu só me esforcei para encontrar. Eu encontrei e eu focava nisso. E o meu foco era ajudar ela a se deparar com a realidade ruim que ela estava vivendo. E isso fez ser possível ela pensar mais sobre o que ela estava perdendo e ganhando com o comportamento de beber ou parar de beber. Porque ela percebeu que ela... Isso criou na cabeça dela um conflito que não existia antes. Que não existia antes. Porque ela não pensava que parar de beber poderia fazer ela ser incluída num grupo ou fazer ela se sentir incluída num relacionamento de alguém que se importasse com ela. Genuinamente. Então isso começou a criar um conflito. Olha, quando ela for se tomar a decisão de novo de faltar, de voltar para o tratamento isso ia pesar em algum grau. Isso pesou em algum grau. Isso fez essa diferença. E eu não estou dizendo que vai... Isso significa que todo mundo tem que fazer igual. Que você tem que fazer igualzinho para a pessoa que você ama. Eu quero que você entenda o fundamento. A ferramenta. E mais um desafio é você entender quando usar isso, mas levar isso em consideração. Ah, daí está falando o seguinte. Uma mãe ligando não tem valor. Ela melhorou porque foi um terceiro. Essa começou a assistir a live agora, né? Tudo bem. Você que está vendo isso no gravado deve ser uma pessoa que disse isso deve ter chegado agora. Ela não viu que no começo eu contei a história de uma mãe. Porque é uma crença que a gente tem, né? Claro que foi um terceiro. Um terceiro fazendo isso é fácil. Porque é muito fácil um terceiro falar. Não está vivendo a situação. Você não viveu isso aí? Você não está na minha pele para saber? O que é isso, né, gente? Isso são crenças limitantes que fazem você pensar que não tem como fazer que não tem o que fazer que é claro que funcionou para o outro. E daí você não para para se dedicar não para para pensar em como você pode falar. Essa é a primeira história que eu comecei contando a história de uma pessoa. De uma pessoa real. Só que eu não posso falar muito dela, entende? Porque é o que ela me contou. Deve ter mais detalhes ainda. Seria ela. Ela falando é outra coisa. Estou falando de mim agora porque é uma coisa que eu vivi para mostrar o mesmo ponto que eu estava mostrando o que ela fez. Entende? É o seguinte. Mas não é todo mundo que vai ter essa mesma. Não é entender assim, ah, Vitor, pronto. Agora você está dizendo o quê? Eu vou ligar para o meu familiar, vou demonstrar um pouco de mel para ele e ele vai parar de beber. Não. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existe, olha, um conflito foi criado na cabeça dela. E é isso, por isso que é importante você entender a cabeça do alcoolista. De ver o que é. Às vezes a gente presume que não vai dar certo, que o alcoolista não se importa. Eu, quando eu fiz essa ligação para ela, eu não estava esperando esse impacto. Eu não estava esperando. Eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu não tinha ideia que isso aconteceria. A minha crença na época, inclusive, foi assim, será que valeu a pena eu ter ligado? Será que fez diferença? Será que isso não ia deixar ela mais passiva ainda? Algumas pessoas precisam disso e a maioria vai se dar melhor com isso. Isso é o mais efetivo. Só que isso muitas vezes precisa ser juntado, porque a gente está falando de uma estratégia, não de uma abordagem tola e boba. A gente está falando de uma estratégia que a gente tem que criar um conflito na cabeça do alcoolista para ele mudar. Ele tem que se deparar com um conflito, porque ele está dividido entre beber e ficar na zona de conforto, e viver como ele está vivendo, com os ganhos e perjuízos que ele tem. Aí ele bebe e tem prazer, só que tem um monte de coisa que vai sendo ruim. Então ele tem um conflito entre beber e parar de beber. Se você acrescentar coisas para esse conflito, tanto coisas que ele pode ganhar ficando sóbrio, ou coisas que ele pode perder ao beber, isso vai fazer uma enorme diferença. Só deixa eu desligar aqui. Isso vai fazer uma enorme diferença, obrigado. Enorme diferença. Porque daí você fala assim, ah, Vitor, como é que eu faço para a pessoa perceber que ela precisa parar de beber? Você vai percebendo, deixa eu arrumar aqui, o que a pessoa pode ganhar e o que a pessoa vai perder se ela continuar sendo como ela está sendo. Algumas pessoas precisam de limites. E aqui eu vou contar uma outra história para o São Tomé. Tem muita gente que é São Tomé, que só acredita vendo. Mas é que, pensa o seguinte para mim, eu conto histórias, eu adoraria poder colocar as histórias mais reais aqui para você trazer a pessoa, mas muitas pessoas, e a maioria delas, ainda sente um pouco de constrangimento. Enfim, tem uma questão logística para poder mostrar isso na pessoa falando, entende? E eu espero que você possa, até que eu possa reunir pessoas que vão querer aparecer, e algumas até querem, às vezes, acredito que vai surgir isso, aí eu vou trazer uma pessoa para conversar, mas até lá eu vou te contando as histórias que aconteceram, que eu vivi, que eu vi. Uma tia uma vez me procurou no consultório para ajudar uma sobrinha que bebia demais. Essa sobrinha não trabalhava tanto quanto poderia, e ela, inclusive, bebia demais e tinha engravidado. Estava em uma situação muito complicada. E a tia queria muito ajudar essa sobrinha, porque a tia pagava até o aluguel, porque essa sobrinha dela tinha pais que não eram muito bons, tinha pais que não apoiavam tanto ela. Então, essa tia se sentia na obrigação de ajudar, ela achava importante ajudar essa sobrinha. Ela tinha pena da sobrinha, porque ela via que a sobrinha sofria, que ela tinha sido relativamente abandonada pelos pais, e a tia era muito amorosa. Muito amorosa. Ela era muito dedicada com a sobrinha dela. Só que o que faltou para ela, no caso dela? Limites. Foram limites. E daí, quando ela pagava aluguel dessa sobrinha, ela deixava a vida da sobrinha muito confortável. Ela conversava sobre mudança, dava afeto, mas não tinha nada para a sobrinha perder. Continuava recebendo apoio financeiro, continuava, a tia pagava aluguel para morar a sobrinha e o marido da sobrinha. E já estava tendo uma vida de adulto e de casado, enquanto uma outra pessoa sustentava. Então, o que estava acontecendo? Ela, no ímpeto de ajudar, ela estava alimentando o alcoolismo da sobrinha, pela falta de limites, falta de coerência. Então, quando a tia começou, daí, claro, a tia às vezes ficava, ela disse para mim, ah, Vitor, eu me lembro, você acha que eu fico ajudando porque eu sou a pessoa mais paciente do mundo, que eu sou uma madre de Tereza de Calcutá? Ela dizia, eu não sou, não. Eu estou ajudando porque eu sofro de ver minha sobrinha assim. Então, eu estou fazendo isso por mim, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo porque não está adiantando. Eu estou fazendo isso e não está dando certo. E daí, o que ela começou a perceber? que ela precisava colocar limites. E às vezes, ela ficava com muita raiva e ameaçava a sobrinha. E daí, ficava um rolo todo, o relacionamento ficava horroroso e daí não tinha conversa, não tinha diálogo e daí voltava a se sentir culpada e ficava aquele ciclo do alcoolismo que você que está acompanhando as lives já conhece melhor. Então, quando a tia começou a fechar a torneira devagar, a sobrinha foi mudando, foi respondendo. A sobrinha começou, ela começou, olha, tem um prazo aqui para aluguel que eu vou te ajudar com aluguel até a tal época. Entendeu? Foi começando a tirar um pouco da zona de conforto gradualmente, claramente, com uma justificativa que não era de julgamento e crítica, que era coerente. E aí, o que aconteceu? A sobrinha começou a sentir que a água estava sumindo. A água estava sumindo. Se eu não aprender a nadar, eu vou me afogar. A água está subindo. Aí, o que aconteceu? A sobrinha foi lá e começou a procurar emprego, começou a se responsabilizar mais. Amadureceu, melhorou. Por quê? O que fez isso acontecer? Foi a discrepância. O conflito dessa sobrinha começou a ficar maior. Olha, se eu continuar irresponsável, se eu continuar bebendo, achando que eu posso continuar assim, daqui a pouco a minha tia não vai mais pagar meu aluguel. Daqui a pouco a tia não vai mais me dar celular. Às vezes ela dava celular para trocar o celular da sobrinha. Então, essa regalia que eu tenho, ela não é de graça. Eu vou ter que mudar meu comportamento, senão eu vou perder certas coisas, senão eu vou passar sufoco aqui. E aí, isso fez ela melhorar. E daí, como ela conseguiu fazer isso com a estratégia certa, o relacionamento ficou melhor que nunca. Porque o que acontece? A sobrinha começou a ter mais autoestima, começou a ter mais autoconfiança, e aí ficou muito mais feliz e agradecida, não ficou brava com a tia, porque a tia não fez tudo o que ela queria. Pode ter até ficado brava um pouco no começo, mas depois que ela começou a perceber que a vida estava melhor, e a tia era muito amorosa ao mesmo tempo, isso teve um efeito incrível. E agora vamos falar de ciência? Ciência por trás disso? O que a ciência mostra? De elementos, elementos que você pode usar no seu dia a dia que fazem uma pessoa mudar o comportamento dela. De abordagens motivacionais eficazes, que você, que ama alguém que sofre com alcoolismo, pode usar isso no seu dia a dia e aplicar essa ciência na sua prática, na sua vida real, e conseguir resultados semelhantes. Vou te falar alguns elementos. Demonstrar preocupação ativamente. Você pode e deve dar a sua opinião sobre o que está acontecendo. Você pode defender a ideia de que a pessoa precisa parar de beber, só que você precisa fazer isso de uma maneira clara e compassiva. Não é, ah, para de beber porque eu acho melhor. Ou, ah, você tem que parar de beber porque você sabe como é. Não ficar repetindo, empurrando isso para o outro. Clara como? Então, esclareça para você qual vantagem essa pessoa vai ter se ela parar de beber. E por que a mudança é importante? Tem um raciocínio por trás disso. Um raciocínio razoável, um raciocínio real, justo. E compassivo por quê? Com compaixão, porque assim, se ele já sabe a sua opinião, não fica repetindo o tempo todo. Senão, isso vai gerar o efeito contrário. Aí tem muita gente que fala, Vitor, mas eu me canso de falar para ele que ele precisa parar de beber. É por isso que ele não para de beber. Porque você está causando, pegando uma ferramenta e usando do jeito errado. Você está andando de marcha ré. Você quer ir para frente com o carro, mas está na marcha ré. A marcha é o que faz o carro ir para frente, mas não a ré. Entende? Aí outra coisa, demonstrou preocupação. Então, removeu barreiras. Remover barreiras é outra coisa importante. E ajudar o alcoolista a priorizar a recuperação do alcoolismo. Se você está bebendo demais, é interessante você facilitar questões de tratamento. Por exemplo, por isso que eu falei para você ligar lá para serviços da sua cidade. Por isso que eu falei para você se preocupar em estabelecer uma rede de apoio antes da pessoa até aceitar ajuda. Porque em 1981, Sissons e Malams fizeram um grande estudo em que eles queriam encaminhar, motivar pacientes alcoolistas para procurar tratamento no AA. E eles dividiram vários pacientes em dois grupos. O primeiro grupo fazia um incentivo usual. Falava para os alcoolistas da importância de ir para o AA, entregava um panfleto para eles com os horários de várias opções de AA, com horários e locais diferentes, e dizia, olha, eu recomendo que você vá para o AA. O segundo grupo era uma ajuda mais sistemática. Os terapeutas, os pesquisadores, isso pode ser o familiar também, não cria o empecilho, pega a informação como ela é. Essa ajuda sistemática, o segundo grupo, era o seguinte, o terapeuta entrou em contato com a pessoa do Alcoólicos Anônimos, combinou com o paciente, o paciente sabia de tudo isso, combinou com alguém do Alcoólicos Anônimos para ligar para o paciente, de determinado lugar, de determinado horário, alguém do Alcoólicos Anônimos ligou para o paciente, oferecer o transporte e companhia para o primeiro encontro. E daí, na véspera do dia do tratamento, essa pessoa da AA ligava para o alcoolista e perguntava, olha, e aí, vamos lá, só te lembrando aqui que amanhã tem o nosso grupo, que a gente combinou e tal. O que você acha que aconteceu? Qual a diferença entre esses dois grupos? O primeiro, a diferença não podia ser maior, não podia ser maior, impossível ser maior a diferença. O primeiro grupo que só entregaram para ele, vai lá se tratar, olha aqui, está aqui o AA, todos os telefones, todos os endereços, estou te dando a faca e o queijo aqui, vai lá, zero procuraram ajuda, zero foram no AA. Agora, no segundo grupo, que teve essa primeira iniciativa, todos foram, todos foram. E daí, isso cria uma possibilidade muito maior, isso cria, vai criando, vai dando tijolos para alimentar a abstinência. Então, proporcionar escolhas, remover barreiras. Agora o próximo, proporcionar escolhas para o alcoolista. Você precisa dar liberdade para o alcoolista e responsabilidade, tá? Mas você precisa proporcionar escolhas também. Não adianta você ficar insistindo com o alcoolista que ele tem que fazer as coisas de certa forma, que ele tem que, olha, você tem que ir no AA, é só o AA que vai melhorar, ou você precisa ir para a igreja, ou você precisa fazer alguma outra coisa, não se apegue numa única estratégia. Permita alguma liberdade de escolha para o alcoolista. Porque assim você, porque, se você ignorar a preocupação dele, a percepção dele sobre como melhorar o problema, isso também é um veneno para a motivação. E aqui mais um elemento, cientificamente comprovado. Diminuir o aspecto desejável do comportamento dele, que é aquilo que eu falei. Quais os custos dele continuar bebendo? E quais seriam os benefícios da mudança? Se você estiver ligado, você consegue começar a pensar sobre como fazer isso. Criar esse desconforto ou esse interesse, esse conflito, de alguma forma. Próximo elemento, empatia. Você escutar e demonstrar interesse pelo ponto de vista do alcoolista, em relação ao problema dele. Você escutar também o desconforto dele perante as suas investidas. Você escutar, saber ouvir. Mas não é ouvir sem julgar e sem criticar. Isso é um desafio. Isso é um desafio, mas é necessário e faz uma diferença brutal. Então, empatia. Próximo. Próximo item. Esclarecer para você quais os objetivos que essa pessoa tem na vida dela. Esclarecer para você. Porque essa pessoa que está bebendo demais, ela tem interesses na vida, ela tem objetivos. Por mais que hoje esses objetivos estão ofuscados de alguma forma, ou a autoimagem dele está afetada, ou a saúde, alguma coisa do jeito que ele está vivendo, tem algum desconforto. Ou precisa ter algum desconforto, nem que seja um desejo de mudar, ou dor por continuar como ele está. Então, se você ouvir, você vai podendo esclarecer para você também o que é que pega ele. Onde é que ele se motivaria para parar de beber? Alguns vão ter valores diferentes de outros. Para alguns, a saúde interessa mais. Para outros, o convívio com os filhos. Para outros, o casamento. Enfim, outras coisas. Então, é importante você conhecer a pessoa, ouvir ela, antes de você ficar classificando que ela não quer ajuda, e que ela não quer mudar, e que é isso e acabou. Porque daí vai ficar difícil para você depois conversar sobre álcool se você não tem isso claro na sua cabeça. E isso é algo que você também vai com paciência e com um bom relacionamento construindo. Beleza. Agora o último elemento que eu vou trazer aqui hoje. Ajudar ativamente, por mais que você permite liberdade, por mais que você mantém ele como principal responsável, não significa que você vai ser passivo. A passividade é a pior coisa que alguém pode fazer para um alcoolista. A passividade perante o alcoolismo de quem você ama é a pior coisa que você pode fazer. Você não tomar partido nenhum, você ignorar o que está acontecendo. No livro está até escrito assim, é melhor você fazer errado do que você não fazer nada. É melhor você... E como é que você pode demonstrar? Ajudar ativamente. Ajudar ativamente é você demonstrar a preocupação. Cuidado que não é ficar ali na orelha do alcoolista dizendo, olha, eu me importo, olha, eu quero que você pare de beber. Você não está fazendo um pedido, você não vai exigir isso o tempo todo. Senão cria uma pressão e de novo, você engata a marcha ré sem querer. Mas você vai demonstrar a preocupação. E como é que se demonstra a preocupação? Como é que se demonstra que você se importa com a pessoa? Eu, naquele caso, fiz um telefonema, que eu não imaginava que aquilo ia ser tão forte. Mas você pode, de várias formas, mostrar que você se importa com o alcoolista e isso seja sentido como verdadeiro. Por exemplo, aí pensa aí, como é que você pode demonstrar que você se importa? Sei lá, você lembrar do aniversário dele, mandar uma mensagem, fazer um telefonema no aniversário. Ou você se interessar pela vida dele realmente, acompanhar e perguntar com alguma frequência sobre alguma coisa que ele está fazendo. Demonstrar interesse pela pessoa, entende? Daí dá interesse em se relacionar com você. Ser pertinente também. Cuidado para não ficar o tempo todo sendo um peso para a vida do alcoolista. Ai, Vitor, mas eu estou sofrendo porque ele bebe. Então, poxa, o alcoolismo não é uma doença? Você não quer que ele pare de beber? Não está ruim ele bebendo? Então você vai depositar tanta... Você pode cobrar em algum grau, mas colocar a pressão total do seu bem-estar nas costas dele vai ser um tiro no pé, que daí você não vai conseguir. Os dois vão ficar sem oxigênio. Entende? Ele já está meio perdidão, ele já está meio fora do melhor que ele poderia fazer. Então, seja pertinente, cuida de você e vai agindo de acordo com as estratégias que funcionem para mudar esse comportamento. Você quer que ele vá para um tratamento? Faz igual eu falei na pesquisa. Por exemplo, teve uma outra pesquisa que fizeram o seguinte, uma outra pesquisa que falou o seguinte, em 1957. Então, assim, olha, eu não estou trazendo a invenção da roda, estou trazendo o que falam as pesquisas científicas há mais de 50 anos, já dá mais de 50 anos. Pegaram dois grupos de pacientes, vários alcoolistas chegavam no local lá de pesquisa e aí o terapeuta que acompanhava deles, o pesquisador, ele tinha duas opções. Ele tinha dois grupos, tinha dois grupos diferentes. O primeiro grupo recebeu, os dois grupos diferentes de alcoolistas que eram encaminhados para um tratamento. O primeiro grupo recebeu o número de telefone e o local desse tratamento. O terapeuta pegava vários alcoolistas, o primeiro grupo recebia só um papelzinho com telefone e o local do tratamento. E o segundo grupo, o próprio terapeuta fazia o contato com o local do tratamento para fazer esse vínculo para o alcoolista buscar tratamento. Qual diferença você acha que teve? Brutal, né? 37% seguiram esse encaminhamento quando o terapeuta só falou, olha, tem tratamento aqui, liga lá. 37% entraram em contato no número que o terapeuta deu. Nesse grupo. Agora, no segundo grupo em que o terapeuta tomou essa iniciativa, ajudou ativamente, 82% foram para esse encaminhamento. Então, é o seguinte, isso aqui é a pesquisa mostrando aquilo que é notório, aquilo que é visível aos olhos, de que quando você quer fazer alguém parar de beber, você nesse primeiro momento, até que essa pessoa esteja mais motivada, essa iniciativa faz uma diferença brutal. brutal. E daí você, além de estar conseguindo fazer o alcoolista parar de beber, você está criando uma rede de apoio e você está focando em resolver o problema para você. Melhorando o relacionamento, sem deixar de cuidar de você. Porque na medida que você achar que, olha, eu ligar para um lugar uma vez, eu vou ligar para um lugar uma vez, eu vou ligar para alguns lugares, vou tirar algumas horas da minha vida para procurar um tratamento, isso é deixar de cuidar de você? Então, realmente, você está muito mal. Entende o que eu quero dizer? Não é deixar de cuidar de você. Não é deixar de cuidar de você, você tomar as atitudes certas. O que é deixar de cuidar de si, é você ter um problema sério como o alcoolismo, na sua família ou com alguém que você ama, e você se resignar a não tentar buscar informações de maior qualidade. Porque isso existe, isso está aqui, tem muita gente se beneficiando disso. Aí a escolha é sua. Porque resultado isso gera. Está muito claro isso, né? Certo? Então, gente, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscreve no meu canal do YouTube, tem o meu Telegram, e a gente se vê por aí. Até mais. Tchau!